Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nando Oliveira de volta aqui no nosso canal Via Coach 100% Focado no Objetivo. Você está 100% focado no Objetivo? Se você não tiver 100%, você precisa estar 100% pensando em concurso, vivendo o concurso, vivendo esse mundo dos concursos para você se desenvolver. Se você é novo aqui agora, se inscreve aí no canal. Se você já está aqui há algum tempo ou se é novo, dá seu like, deixa aí seu like para a gente crescer junto com você, manda o vídeo para outras pessoas e assim a gente vai construindo conhecimento aqui juntos no canal Via Coach. Olha só pessoal, hoje nós vamos falar aqui do concurso da Caixa Econômica Federal. Fica aí comigo para você ter informações sobre esse assunto. Então vamos começar falando aqui, abrindo aqui o site PCI Concursos. Olha, PCI Concursos eu recomendo para vocês, não ganho nada para falar isso aqui. PCI Concursos é um site que traz assim, todos os concursos que estão em abertos aparecem aqui no PCI Concursos. Normalmente eu me oriento aqui pelo PCI Concursos, sempre foi assim. Por quê? Porque é um site que a gente sabe que tem bastante conteúdo nele e dá para você também se orientar por ele aí. Estou trazendo aqui para você o concurso então da Caixa, que a Caixa divulgou o concurso. A Caixa divulga os editais dos concursos públicos com 4.050 vagas. 4.050 vagas. É um concurso bem importante e nós temos material para esse concurso. Pessoal, você pode entrar em contato comigo aí para pegar a apostila de informática, pelo menos português e matemática. Se você quiser essas apostilas, fala com a gente. Preço assim, bem pequeno. Ó, oportunidades para os profissionais de nível médio e superior. A Caixa divulgou isso aqui no dia 22 de fevereiro. Isso tem três dias que a Caixa já divulgou esse edital, né? Que saiu a notícia aqui no PCI, né? A Caixa Econômica Federal então divulga esse concurso para preencher 4.050 vagas no regime seletista. Talvez você não saiba o que é o regime seletista. É aquele regime onde você tem um contrato com a Caixa. Você não é um funcionário público que a gente chama de estatutário. Você é um funcionário público no nível seletista, ou seja, regime CLT. Onde você trabalha sobre um contrato. E ali você pode ser dispensado de maneira mais simples do que um funcionário estatutário. No entanto, saiu uma resolução aí da, uma lei, uma nova lei, né? Que proíbe a demissão sem fazer o devido PAD, né? O processo administrativo. O processo administrativo, ele é a mesma coisa de um processo de um funcionário estatutário. Então, quando você vai fazer o seu concurso, esse concurso aí da Caixa, mesmo sendo regime seletista, você tem garantia de que só se você fizer uma coisa muito errada para você ser demitido. Então, esse concurso, ele é um concurso muito bom, mas ele é um concurso de nível para seletista. Se você pretende ser um confusionário público estatutário, aí você, esse aqui não é o concurso para você. Esse aqui é o seletista. É um concurso mais, é um concurso do mesmo nível para você entrar, mas para você ser demitido é mais simples. Isso aí todo mundo sabe, né? Quer dizer, muita gente sabe, né? Então, o edital, ele tem aqui, ó, nível médio, conta com 3.200 vagas imediatas e 800 destinadas a uma formação de um cadastro reserva para técnico bancário e técnico bancário novo em tecnologia da informação. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é um concurso que tem 3.200 vagas para ensino médio. Então, se você falar assim, ah, eu só fiz o ensino médio, não tenho nível superior, esse concurso é para você, tá? É um concurso que traz 3.200 vagas. Eu vou dizer aqui para você o seguinte, dificilmente você vai encontrar um concurso com esse nível aqui de vagas. Esses concursos são bem raros, tá? E olha, se você está aí em qualquer região do Brasil, veja aqui, ó, as oportunidades para técnico bancário, elas estão para todo o Brasil. Olha, do Acre, aqui, até o Tocantins, passando pela Bahia, ó, Bahia, Marabá, no Pará, Curitiba, lá no Paraná, né? ABC, São Paulo, ABC, então é um concurso que vai pegar aí quase todo o Brasil, né? É um técnico bancário, oportunidade para técnico bancário novo, estão distribuídos nos seguintes polos, ó. Então, essas oportunidades aqui, ó, técnico bancário novo, estão distribuídos nos seguintes polos. Aí ele mostra aqui quais são as cidades, né? Já o técnico bancário novo, tecnologia da informação, pode optar por atuar nas cidades de Manaus, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. Para você se inscrever nesse concurso, você deve ter o ensino médio completo e uma disponibilidade de 30 horas semanais. Ou seja, você vai trabalhar pelo menos 4 dias lá na agência, né? Você vai trabalhar pelo menos 4 dias. A depender do seu, do seu, da sua carga horária na instituição. A remuneração equivale a 3.700, além das vantagens, como participação nos lucros ou resultados, nos termos da legislação e do acordo sindical vigente, né? Plano de saúde, plano de assistência complementar, além disso, o auxílio refeição e alimentação, vale transporte. Auxílio creche e a possibilidade de você ascender na carreira, dependendo da sua capacitação e do seu desenvolvimento neste serviço, né? O edital também traz a vaga para o nível superior, com 50 vagas, essas distribuídas para os cargos de engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, né? Para uma jornada de 30 a 40 horas semanais, uma remuneração entre 11 a 14 mil reais, né? No caso do engenheiro de segurança do trabalho, tem 23 vagas e 5 para a formação de cada reserva, enquanto médico, tem 17 vagas imediatas e 4 para cadastro de reserva, né? Os candidatos que optaram pelo médico do trabalho vão poder atuar nos estados, em todos esses estados aqui, ó. Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Alagoa, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Amazônia, Pará, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Já os com formação em engenheiro e segurança do trabalho vão ter as vagas distribuídas ali nos estados de Goiás, Ceará, Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e DF. Em ambos os casos é exigido nível superior e registro no conselho de classe, além de especialização e curso de pós-graduação. Exigência bem alta aí para o cargo de médico e engenheiro de segurança do trabalho, né? Então vale ressaltar aqui, ó, que no quantitativo de vagas mencionado, há as que são reservadas para PCDs e para negros. A inscrição deve ser efetuada entre os dias 29 de fevereiro, que vai ser daqui a quatro dias. Estamos gravando esse vídeo aqui no domingo, portanto hoje é 25. Segunda, terça, quarta, quinta, começa quinta-feira, né? Sendo que hoje é domingo, dia 29 de fevereiro de 2024. Até março, até o dia 25 de março você tem aí para fazer essa inscrição. Então, Fundação Sesc Gran Rio, sempre é o instituto que faz, aí a banca que faz essas provas para concurso de banco. Eu já fiz para o Banco do Brasil e Sesc Gran Rio também, né? É preciso efetuar o pagamento de 50 e 65 reais. O valor está bem baixinho, né? Para quem quer praticar a terra, né? O concurso é regido pelo edital número 1 do ensino médio, consistirá em quatro etapas. Prova objetiva, prova de redação, procedimento de verificação de condição declarada para concorrer às vagas reservadas das pessoas negras, ou seja, heteroidentificação. Procedimentos admencionais para comprovação dos atendimentos necessários para a contratação. E exames médicos admencionais. Essas partes aqui, esses concursos sempre demoram muito, viu? Para você entrar. Não pense que você passou na prova e já é tudo, não. Eu já passei em concurso, eu sei como é que é. Ele funciona assim, você passa ali. A prova é só o início, né? Aí depois vem esses exames médicos, vem uma documentação vasta, uma longa documentação. E um monte de exames médicos. Você não gasta só R$65,00 nem R$50,00. Que é o que eu vejo as pessoas falando muito por aí, né? Mas se você já passou, claro, você vai receber dinheiro. Então você pode, você vai ter que fazer aí um gasto, pelo menos, pelo menos, dependendo do nível do seu concurso. Eu já passei no concurso do Estado, na modalidade em que é um contrato também, tipo esse. E eles pedem, assim, você gasta pelo menos R$800,00 a R$1.000,00. Porque você vai fazer viagens para fazer os exames. Às vezes não tem na sua cidade. E tem uma série de complicadores aí, mas você precisa ter grana mesmo. Precisa ter dinheiro mesmo para fazer. Então não é só R$50,00. R$50,00 aqui é só o iniciozinho, né? Essa parte aqui dos exames, às vezes até, para a identificação de heteroidentificação, você precisa viajar para a capital. Já teve concurso que você tem que ir lá na capital, no caso, você mora no interior, você tem que ir lá na capital fazer a heteroidentificação, né? As provas, o objetivo de redação e o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclaram em pessoas negras serão aplicados simultaneamente nas cidades descritas e anexas. Está vendo? São cidades específicas aqui, ó. Não é qualquer cidade que vai fazer o reconhecimento, não, se você é negro ou PCD. Tem uma cidade específica. Às vezes, cidade longe da cidade, 200 quilômetros, 300. No meu caso aqui, ó, é 450 quilômetros, às vezes precisa... Às vezes já teve concurso que fez isso. Não. Isso é, assim, altamente excludente, né? Porque se você já é uma pessoa com condição de... Na condição de... Você botou lá com a vaga na condição de pessoa PPP ou PCD, você já tem uma fragilidade. E aí você vai ter que viajar e gastar mais dinheiro e os outros não. Mas, enfim, é assim que é, né? Já o concurso regido pelo edital, número 1, do nível superior, é composto de prova objetiva, prova discursiva, avaliação de título e demais procedimentos classificatórios. Parece que aqui não está pedindo os exames médicos, né? Procedimentos classificatórios. Cadê o exame médico? Para médicos, ó, para médicos serão 70 questões de língua portuguesa. 70 questões de língua portuguesa. Vai ser professor de português, né? Para médicos do trabalho. Serão 70 questões de língua portuguesa. Língua inglesa. Conhecimentos e comportamentos digitais. Comportamento éticos. E compliance. Noções de probabilidade estatística. A partir de conhecimento específico, abordará conhecimento médico geral. É, tá, tá certo. Nossa, achei demais. 70 questões da língua portuguesa. Chamou a atenção. Enquanto para engenheiro, língua portuguesa, língua inglesa, conhecimento de comportamentos digitais, comportamentos étnicos e compliance. É compliance. Acho que é compliance, né? Compliance. É compliance. Deve ser compliance que fala. Noções de probabilidade estatística que vão compor a parte de conhecimentos básicos. E vale salientar que, de acordo com os editais, a prova objetiva aconteça nos dias 26 de maio. Então, você tem aí. Você vai fazer esse concurso aí da Caixa. Você vai ter fevereiro, que já está indo embora, né? Hoje é 25. Então, março, abril e maio. Você tem três meses, basicamente. Três meses para você estudar esse concurso. Lembrando aqui que a gente tem para você a prova, as apostilas de informática, de português e de matemática. A gente vai ter outras, mas por enquanto a gente tem essa aí. 73981550279. Você pode falar comigo nesse número. Pede as apostilas que a gente está distribuindo. E a gente manda para você. Vou mandar o valor dela aqui, porque de graça ninguém trabalha, né, pessoal? Essa apostila vai ser útil demais para você. E aqui no nosso canal, você pode pegar aulas também. Vamos botar aqui no valor, ó. No valor, assim, bem pequeno para essas três apostilas. 990 para você comprar a apostila de informática, português e matemática, né? Ó, 990. Você vai ligar, você vai me chamar no zap 981550279. Vai fazer um pix para esse mesmo número. E a gente manda para você as apostilas. Você fala comigo e já manda seu e-mail, se você quiser adiantar a sua vida. Estude, porque se você não estudar, você não vai passar, não vai vir milagre, tá? Pessoal, o edital está aqui. Então, ó, eu vou deixar esse link aqui da página do Grand Cursos. Você é o do Grand Cursos. Eu falei Grand Cursos, eu uso muito o Grand Cursos. PCI com cursos. Aí tem aqui, ó, edital de abertura. O edital de abertura do nível médio e o edital de abertura do nível superior. E provas relacionadas. A gente vai baixar provas e mandar para você juntos, se você comprar a nossa apostila. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado de saber das informações desse concurso. É isso que você precisa saber para passar nesse concurso. Eu sei que a maior parte das vagas é para nível médio. Portanto, eu vou abrir aqui o edital do nível médio. Para a gente falar um pouco sobre esse edital. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui e botar num zoom um pouco maior. E a gente fala dele a partir de agora. Vamos ver aqui, ó. O que você precisa saber. Vamos lá para o final. Normalmente, a gente tem aqui o cronograma. Olha aqui o cronograma desse concurso, tá? Eu vou pegar aqui uma canetinha para arriscar. E está aqui, ó. Inscrições. Você já está vendo aqui que é do dia 22 até o dia 29. Até o dia 29 dos 2 a 25 dos 3. Até o dia 25 dos 3, você pode se inscrever nesse concurso aí da caixa, né? Aí, a prova, a aplicação das provas objetivas e de redação vai dar-se no dia 26 de maio. Muito bom. 26 de maio, prova objetiva. Tem bastante tempo para estudar. Se você já vem estudando, isso vai te ajudar muito. Qual é os cargos que você pode concorrer? Ó, técnico, bancário, técnico, bancário. São dois técnicos aqui, bancários, né? Vamos ver aqui o que a maioria das pessoas vão fazer, né? Ó, tem vaga para a minha cidade? Olha, vaga para a sua cidade? Não sei se tem. Você tem que olhar aqui, ó. Olha a lista enorme de cidades que vai abranger, né? Mas tem aqui, ó. Macropolo, unidade de lotação e cidades de realização das provas. Né? Aí, a cidade de realização das provas. Por exemplo, se você está aqui, ó, em Itabuna, ou em Leos, ou Vitória da Conquista, aqui na Bahia, ou em Senhor do Bom Fim, o que você pode fazer? Ó, vai poder escolher uma dessas cidades para você fazer a prova, né? Então, aqui você tem aqui, ó, unidade de lotação. Você pode ser lotado em uma dessas cidades, se você está em Itabuna. Você pode ser lotado em Belmonte, Camacan, Camamunca, Navieiras, Cuaracil, Nápoles, Gandúbi, Carai. Bastantes cidades, né? E as provas vão ser realizadas aonde? Deixa eu ver se é provas. Ó, cidade de realização das provas. Vai ser realizada aqui em Ilhéus e Itabuna, né? Agora, uma outra coisa que eu queria mostrar para você aqui, ó, é a... Deixa eu ver aqui, ó. Técnico bancário novo, tecnologia da informação. Aí, esse aqui tem que ter uma formação aí em tecnologia da informação, né? Deixa eu ver se eu acho a outra. A outra formação. Né? Esses aqui, ó, técnico bancário no tecnologia da informação, normalmente eles vão ficar aonde? Eles vão ficar nas capitais. Pode ver, ó, que eles vão ficar aqui, ó, em Manaus, em Brasília, Goiânia, Belo Horizonte. Tudo isso aqui é capital, se você não se ligou nessa informação. Ó, São Paulo. Aí tem aqui o número de vagas. Esse aqui o cara tem que ter pelo menos ciência da computação para ele concorrer a essas vagas aí. Agora, o técnico bancário novo, que não é tecnologia da informação, o técnico bancário novo que não é tecnologia da informação, ele vai poder, ó, ó, quadro de vagas e cadastro de reserva. Vamos supor que você escolha aqui Bahia. Bahia. Vou pegar uma cidade aqui, ah, eu escolhi para Itabuna. Aí tem o que aqui? Tem ampla concorrência, AC, seis vagas. Tem aqui PCD, que é o... pessoa com deficiência, tem uma vaga, né? Isso para a região de Itabuna. Negros, duas vagas. Total de vagas, então, tem nove aqui para Itabuna, nessa região. Né? Região. Aí, se você pega para essa região e cadastro de reserva, tem duas. Então, ele tem onze vagas aqui para a região de Itabuna. Né? Aí, você vai dizer assim, ah, eu quero ampliar minhas chances. Aí, você pode jogar aqui para Salvador, tem mais vagas, né? Mas, se você mora no interior, não sei se compensa você ir morar em... Depende da sua idade, depende da sua idade, compensa você ir lá em Salvador fazer, né? Esse concurso aí, ó. Aí, você tem aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui agora que, por exemplo, é lotação, né? Lotação é onde você vai ser direcionado. Técnico bancário novo, né? Tá aqui, ó. Técnico bancário novo. Se você ficar na região de Itabuna, aí, as unidades de lotação, ou seja, onde você vai trabalhar, você pode ser chamado para qualquer uma dessas cidades aqui, ó. Agora, não sei se lá na hora da inscrição você vai poder escolher, ah, eu quero essa cidade, eu quero aquela. Mas, o fato é que, se você escolheu aqui Itabuna, você pode ser chamado para Belmonte, Camacan, e Piauí, Itabela, Itacaré. São cidades assim que, pelo que eu vejo aqui, até 300 quilômetros, 300 quilômetros aqui, ao redor de Itabuna, você vai ser chamado para uma dessas cidades. Agora, se você puder escolher a cidade, eu acho que não pode, né? Mas, é preciso ver lá. Se você for chamado, você vai ter que ir, ou então você perde a sua lotação. Ou então você perde uma remoção depois, fica lá e depois pede remoção para outro lugar, né? Aí, é Vitória da Conquista, tem aqui várias cidades também. Então, você pode escolher a sua cidade principal. Normalmente, na sua região, tem uma cidade principal, e tem as cidades satélites ali, daquela cidade principal, né? Tem a cidade onde você vai fazer a prova. Beleza. Se ficou dúvida, você pode me perguntar aí, nos comentários, sobre esse edital. Tá certo? Mas, é um concurso bem legal. Um concurso com 3 mil vagas. Vou deixar o link aí, para você ver, ler mais, pegar mais detalhes. Se você tiver uma dúvida, você me pergunta, eu vou te ajudando aí também, naquilo que eu puder. Já fiz concurso para banco, e dá para a gente responder algumas coisas aí, pela nossa experiência também, de outros carnavares, de outros concursos, é claro, né? Aí, é isso, pessoal. Então, valeu. Deixa seu like, contribui aí com seu like, faz um comentário aí, ainda que pequeno, ainda que uma pergunta, ou aquilo que você desejar, desde que seja respeitoso, e que traga para a gente, um bom feedback seu. Um grande abraço, você consegue, né? Ah, esse concurso é difícil. Pensa se não, tá? Pensa positivo. Atitude mental positiva, é uma atitude que te leva à frente. Atitude negativa, é uma atitude que te leva para trás. Você tem os dois talismãs na sua mente. Você tem o talismã da atitude mental positiva, onde você faz de tudo para as coisas darem certo, e você pensa positivamente, mas não só isso, você trabalha para as coisas darem certo, você é positivo naquilo que você faz, e você tem o talismã daquele da atitude mental negativa, onde você fica pensando que vai ser difícil, que não dá certo, que não é para você. Se você usar esse talismã, aí você está ferrado. Use o atitude mental positiva, o da positividade. Existem também, então, esses dois polos. na sua mente, você consegue, você é capaz, acredite em você, e estude, faça a sua parte. O resto, deixa com o papai do céu, que ele resolve. Um abraço para você. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Até a próxima. Professor Nando Oliveira, aqui. Obrigado. Obrigado.